Brasilia Mood Eu não quero ter ciúmes, eu não quero ter queixumes, quero ter você na mira, tchu tchu, sem mentira Mira, tchu tchu, sem mentira Mas é mentira, tchu tchu, é mentira Ira, tchu tchu, é mentira Eu não quero ter ciúmes, eu não quero ter queixumes, quero ter você na mira, tchu tchu, é mentira Mira, tchu tchu, sem mentira Tchu tchu, tchu 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 tchu, tchu 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 t Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas é mentira, tchau, tchau. É mentira. É mentira. É mentira. É mentira.